Muito boa noite, seja bem-vindo ao Linha Aberta. Estamos às terças feras, como sempre, para propor um tema para a discussão. Hoje vamos olhar para o excesso de descentralização, que tipo de reformas e que modelo de descentralização pode o nosso país seguir. Isto numa altura em que sabemos que no diálogo político este é um dos pontos, pelo menos consensualizados, em termos de princípio, há um acordo de princípio entre as delegações do Presidente da República e do Presidente da Arunão, relativamente a um aprofundamento da descentralização e há um conjunto de sete dispositivos legais que propõem uma revisão para ajustar neste quadro de aprofundamento da descentralização, cuja decisão acabará aos dois líderes, ao Presidente da República e ao líder da Arunão, num quadro do diálogo político que está a decorrer. Muito bem, no âmbito disto, organizações da sociedade civil, amedamento do IES, o MASC, o CIP e a OMR, escreveram, então, tem estado a aprofundar esta reflexão em torno da descentralização, tentando apontar caminhos daquilo que pode ser a reforma estrutural do sistema político-administrativo do país. E, bem, isto serve, então, como mote esta reflexão que estas organizações vão fazer, porque propõem, justamente, caminhos para o nosso processo de descentralização. Queremos pegar nisso como mote e discutirmos como uma forma de iluminarmos, então, o caminho desta discussão que está agora já a entrar numa fase já decisiva, pelo menos no ponto de vista de diálogo político. Tenho comigo três convidados, boa noite a todos, o professor João Mosca, o professor Adriano Nouveau e o doutor José Arauque Gonçalves. É com eles, então, que vamos fazer esta reflexão. Vou começar aqui pelo professor João Mosca. A reforma de descentralização, que abordagem, que rumo, aliás, existe um sofisma de que a descentralização enfraquece o estado unitário, pode ser uma ameaça, é um processo novo, pelo menos aqui em Moçambique. Em que medida a descentralização, no estudo que vocês fizeram, na reflexão que fizeram, em que medida olham para a descentralização como uma forma de promover o desenvolvimento local e impressionar o crescimento do país? Boa noite, Sr. Srs. Deputados, obrigado pelo convite. Boa noite, caros colegas aqui do painel. Quer dizer, a descentralização, primeiramente, deve ser vista como um processo de médio prazo, onde exista, de facto, alguma desconcentração do sistema de poder e alguma descentralização dos poderes de decisão e também de todo o sistema, uma reforma a todo o sistema político, em qualquer país que seja. Eu não penso que o processo de descentralização seja fácil, mesmo que haja um acordo de princípio, em uma medida em que a descentralização implica necessariamente não só reformas de natureza do sistema político, o que isso implica logo a questão do poder, e a questão do poder é uma questão absolutamente central, sobretudo num contexto onde os níveis de confiança dentro do sistema partidário é absolutamente limitado, portanto, níveis de confiança muito baixos. E, quando se trata de distribuição, descentralização e revisão do poder, com níveis de grande desconfiança entre as partes, onde existem, inclusivamente, medos relativamente o que é que significa descentralização em termos de desmembramento, em termos de desconcentração e mesmo de certo tipo de autonomia de poder, isso complica muito mais. Por outro lado, descentralização significa também uma desconcentração territorial de distribuição de recursos, não só distribuição de recursos, como também a capacidade e a possibilidade de obtenção de recursos e de gestão desses mesmos recursos. E sabemos que os sistemas de poder, também em Moçambique e mais em Moçambique, e pior ainda, num contexto de crise em que estamos a atravessar, a questão do poder está intimamente ligada com a distribuição e a possibilidade de obtenção de recursos e de rendas e de negócios, e, portanto, abrir mão a esses elementos fundamentais que o constituem a base, os alicerços do poder, fica muito difícil. De qualquer maneira, compete-nos ser algo otimistas, no sentido de, mais uma vez, acreditar que, eventualmente, o processo possa chegar a algum porto, mas eu tenho muitas dúvidas disso, pelas implicações que isso tem. Por outro lado, descentralização significa também, dentro do sistema de partidos, e dentro do sistema eleitoral, a possibilidade de surgimento de novas forças políticas e a possibilidade de haver uma maior desconsentração do próprio posse do poder aos níveis locais. Significa que haver províncias, haver distritos, onde existe, ou haver autarquias, onde os poderes estão dispersos por várias forças políticas, e isso pode complicar, na concepção atual de política, na concepção atual do sistema de partidário, um perigo, não dizem que as pessoas têm medo de repartir o poder entre o sistema partidário. Vamos aprofundar algumas das questões que levantam aqui o professor João Mosco. Vou dizer que o professor Guiano Vão-Laborói também, o Recípio, é também um dos coautores deste estudo. Há uma premissa que eu ponho partida deste estudo, que é a premissa, ela defende que a maneira como a economia e o Estado estão atualmente estruturados e geridos, faz parte das causas dos conflitos e das crises recorrentes, e que, consequentemente, é necessário repensar e reformar profundamente a organização e gestão da economia e do Estado. pode desenvolver mais esta ideia para compreendermos o que é que isso... Fala o vosso entendimento diretamente a isto. Muito obrigado, Jeremias. Boa noite, telespectadores. Essa é a premissa que nós temos, e ela se fundamenta no entendimento de que a descentralização, desde que alcançamos a paz, com os acordos de Roma, serviu para levar o Estado para as partes do território moçambicano, onde este Estado não existia, não se fazia sentir. Portanto, houve avanços importantes que foram conseguidos através do processo possível de descentralização no contexto próprio da altura. Ora, envolvidos 25 anos depois de se alcançar o processo de paz, e tendo este modelo de descentralização alcançado o aspecto que acabei de referir, de levar o Estado a partes onde ele não existia. Foi feito isso dentro daquilo que era possível. E hoje isso já não é satisfatório. Não é satisfatório porque o processo de descentralização em um curso tem contradições, tem movimentos de descentralização, tem movimentos de recentralização e tem dinâmicas dentro desse mesmo processo que não possibilitam que as vantagens que estão subjacentes ao processo de democratização se manifestem. Por exemplo, o excessivo centralismo por parte da distribuição de recursos não possibilita que as elites locais ao nível dos distritos, ao nível das províncias possam se desenvolver. O processo de descentralização por natureza visa, entre outros, permitir que as elites locais, distritais, autárquicos, possam ter espaço, possam se desenvolver e possam criar demandas próprias na relação com o poder central, exigindo um pouco mais, etc. E os serviços serem melhorados em função das demandas de baixo para cima que contrariam esta tendência excessivamente centralizadora, que é um centralismo que tira por parte dos níveis locais e dá bastante muito pouco em troca. Então, tem tendências não só ao nível da distribuição de recursos, mas também, como já tinha referido, é, por um lado, um movimento que se viu na fase inicial de uma vontade maior de descentralizar, que, com o passar do tempo, foi se fechando e foram se asfixiando um pouco as autarquias locais que foram criadas, foi-se afunilando o espaço de expressão local que se tinha estabelecido, daí que gerou não só contestação por parte dos movimentos da oposição, por exemplo, os patros da oposição não participaram em partes das eleições. Nas eleições de 1997 foram seriamente boicotadas e as subsequentes também passaram um pouco por isso para mostrar justamente que este processo de descentralização não permitiu que as vantagens que teórica e na prática são subjacentes a ele se manifestassem. Antes, pelo contrário, exacerbou os conflitos e também uma cada vez mais pauperização das autarquias e, sobretudo, fez com que as elites locais ficassem cada vez mais submissas ao invés de se expressassem, se desenvolvessem, reclamassem mais espaço, mais direitos em relação ao poder central. Daí que, na nossa forma de ver, esta forma de estruturação e funcionamento do Estado, muito em particular na dimensão de descentralização, não permitiu que o potencial democrático associado ao processo de descentralização se manifestasse e, daí, no nosso entendimento, ter gerado um pouco, não só ter retraído o desenvolvimento, mas também ter provocado contradições e conflitos que é chegado o momento de eu refletirmos sobre como é que se pode avançar. Doutor, o senhor Alvaro Brasalos, para nós também introduz aqui, certamente já leu o estudo, o processo de descentralização propõe, então, a transferência do poder do Estado central para os outros entes jurídicos. O estudo chega à conclusão de que a forma como o Estado está estruturado nesta altura é em si fonte de conflitualidade. Queria ouvir a sua opinião relativamente a isto e a ideia que o estudo também remete de que a escolha entre uma via de conflito e uma via de paz está muito na forma como o país abordar este processo de descentralização. Boa noite, obrigado pelo convite para abordar este assunto. Bom, no meu ponto de vista, o processo de descentralização não pode ser analisado em função daquilo que está a acontecer neste momento. Eu noto um esforço tremendo de fundamentar o processo de descentralização resultante de um problema de conflito político-militar. Portanto, estamos perante uma situação em que está-se a forçar a rapidez no processo de descentralização como resultado de uma pressão que vem nomeadamente da parte da Rename e associa-se inclusive a este processo de negociações que está em curso entre o governo e a Rename com a mediação internacional. Portanto, isto até leva-nos a concluir que estamos perante um processo atípico, porque o normal em todo o mundo é que o processo de descentralização tem o seu curso, tem o seu curso, portanto, não é resultante de algum conflito. Portanto, este é o primeiro aspecto. Em segundo lugar, é preciso terem atenção que o processo de descentralização já tinha sido desencadeado há bastante tempo. Inclusive, existe... Desde 1994. 94. Há quem diz que começou antes. Começou antes, ainda no período do Estado do Partido Único com as chamadas de Assembleias do Povo. Portanto, já era o embrião do processo de descentralização. Pode ter ganho uma nova dinâmica na sequência da Constituição da República de 1990 e em 2004 ficou mais... Teve, portanto, um outro tipo de consolidação. Mas é um processo que já vem correndo. Inclusive, em 2012, temos aqui uma resolução 40 de 2012 de 20 de dezembro que aprova a política e estratégia de descentralização. Por acaso, eu estava a ler aqui o documento do CIP e não vi nenhuma citação a este diploma que é extremamente importante e aponta algumas linhas deste processo de descentralização. De qualquer modo, o estudo é um ponto de partida, mas não pode ser, digamos assim, o único instrumento que vai, portanto, conduzir este processo. Porque é preciso envolver outras forças da sociedade civil. Eu faço parte de uma organização, embora não esteja aqui nessa qualidade, por exemplo, a Ordem dos Advogados. Se tivesse envolvida a Ordem dos Advogados, teria sido interessante porque é preciso também ver a componente jurídica deste processo. É um processo que pode nos levar à revisão de vários diplomas legais, começando pela própria Constituição da República. Eventualmente, teremos que rever um conjunto de leis que abordam, portanto, a matéria da autarquização e até, a nível judicial, eu vi aqui algumas propostas que tocam a organização judiciária, vi alguns aspectos que tocam matérias sobre finanças públicas e por aí em diante. Portanto, é um processo que tem que ser bastante debatido. É preciso também envolver as universidades. A academia é extremamente importante no debate destes assuntos. É preciso envolver as autoridades comunitárias ao nível da base. O professor Nogunga aqui falava das dinâmicas locais, falava da marginalização das comunidades locais, mas, se não forem envolvidas, portanto, as comunidades locais podemos ter aqui um processo que pode criar mais conflitos. Portanto, este processo, este processo da descentralização... Esta análise, para se precisar, não vou interromper, gostava que fizéssemos à luz deste documento, mas também, sobretudo, à luz de um processo político que está em curso, esse sim, que é vinculativo ao contrário, se calhar, deste documento. Há um processo político em função do diálogo político que está a decorrer que recomenda, na verdade, uma revisão em vários instrumentos legais que são certos no seu todo, incluindo a própria Constituição, para acomodar um processo e aprofundamento da descentralização. Estou mais ou menos a citar, embora não se não ebesse vermos, a essência do último documento de entendimento do governo como é que vê, diz que este tem de ser um processo muito mais ponderado e, no entanto, há ali prazos muito, muito apartados que foram colocados, portanto, as delegações do governo, do chefe do Estado e do presidente Internam, colocam inclusamente prazo até novembro, até finais de novembro, acho que não entendem bem. É por isso que eu fazia a referência que é um processo atípico. Porquê que é atípico? Que resulta, se estivermos a discutir ou se pretendermos discutir o processo de descentralização como um, digamos assim, como um passo plenário, como um processo que já foi iniciado há bastante tempo, tem as suas etapas, tem as suas etapas, tem o seu percurso, o professor Mosca falava que de um processo tem que ser visto a médio e longo prazo, podemos ter outro tipo de conclusões, mas se quisermos discutir este processo de descentralização olhando para as negociações que estão em curso, eu vejo alguns perigos. Tecnicamente, não consigo perceber como é que seria possível, por exemplo, até novembro, concluir o processo de revisão de vários pacotes legislativos. Incluindo a própria Constituição? Incluindo a própria Constituição. Há quem defende, há quem defende, eu li em várias fontes das redes sociais, há quem defende que provavelmente em função das propostas que podem ser apresentadas, poderá haver matérias que se calhar podem nos levar a um referendo e o processo de referendo tem o seu custo, tem as suas etapas, tem uma série de implicações jurídicas. Eu não acredito que em tão curto espaço de tempo até novembro possamos concluir este processo de descentralização visto na perspectiva do conflito político-militar. O outro aspecto interessante é que independentemente daquilo que for a vontade das partes nas negociações, este processo obviamente vai desembocar na Assembleia da República. Vai ser debatido na Assembleia da República, há um conjunto de diplomas legais que obviamente têm que ser apreciados ao nível da Assembleia da República. e nós sabemos como é que é a dinâmica da Assembleia da República em termos de processos de revisão legislativa ou da adoção de novos diplomas legais, entre outros aspectos. Portanto, eu não consigo ver este processo a terminar em novembro, mesmo respeitando as vontades políticas entre as duas partes neste processo de negociações que está em curso. Até porque se calhar é isto, o doutor Oca é jurista, na equipa de diálogo político há juristas e uma delas é a conselheira de Presidente da República. Eu olho por aqui para o artigo 291 relativamente à divisão da Constituição. Ele diz que as propostas da alteração da divisão da Constituição devem ser depositadas na Assembleia do Público até 90 dias antes do início do debate. Como é que foi possível uma distração tão monumental na discussão deste ponto ao nível desta comissão mista? Mas, não sei se é distração. Pode ser, mas depende das circunstâncias. Como eu dizia, por um lado podemos, por um lado temos um processo de descentralização que segue as suas etapas normais. Se nós olharmos a vários modelos no mundo, como é que foi feito o processo de descentralização. Mas eu estava percebendo aquilo que está escrito. é um processo atípico analisado na perspectiva do conflito político-militar. É atípico porque resulta de uma pressão. Há uma vontade de querer resolver este conflito político-militar. E no meio disso, e no meio disso, acabam surgindo, digamos assim, este tipo de contradições. Aliás, embora sem querer debater esse assunto, porque não é o tema, basta ver o problema que foi criado na interpretação do documento que circulou na semana passada. São outras águas que, por todo o bom que apareceu, se pronunciar. Sobre tudo, sobre quais são as possíveis alternativas de implementação da descentralização de uma forma completa, inclusiva e menos conflituosa para a nossa realidade. Tendo em conta, sobretudo, que estamos a partir de uma lógica de um conflito que vai imporando se calhar um processo que ele, de alguma maneira, passou a ser lento a dada fase da história. Muito obrigado, Jeremias. Bom, eu discordo um pouco do meu amigo, o Rock, o Dr. Rock. Bom, eu não sou jurista e os juristas sempre se agarram a um dispositivo, etc. Mas algumas vezes os dispositivos são eles próprios criadores de conflitos na sociedade, e também temos que recordar que as leis são feitas por nós homens para servir a nós os homens. Se num determinado momento da nossa história um determinado dispositivo legal não nos resolve o problema, nos causa conflito, temos que ter a coragem de avançar. E desta maneira queria, se calhar, ajudar a perceber o nosso entendimento estas quatro organizações das três cidadãos, reconhecendo que há tantas outras, incluindo a que mencionou e nós respeitamos, mas esta é uma sociedade democrática, onde nós os quatro nos juntamos respeitando a possibilidade de outros se juntarem e também aparecerem com suas propostas. Então, o nosso entendimento é o de que há duas necessidades. A primeira é desse olhar para a descentralização como um viés para criar uma descompressão na sociedade, na relação entre o Estado e a sociedade. o Estado, a forma como vem sendo gerido, é de tal maneira que a alocação de recursos na sociedade tende a seguir uma uma tende a seguir uma lógica partidária. a exclusão para os que não pertencem àqueles que estão a governar. Então, a possibilidade de a sociedade mais amplamente ter acesso aos recursos do Estado é através de uma descentralização que permite que a vários níveis as pessoas sem precisar de pertencer a um ou a outro partido possam concorrer, possam pertencer a vários espaços e participar do processo de governação que no contexto africano significa ter acesso às oportunidades. Então, descentralização como viés para resolver um conflito entre o Estado e a sociedade que não está devidamente abordado no contexto moçambicano. Isto é um lado. O outro é, sim senhor, dentro do contexto do conflito, do atual conflito. E aqui, como já disse antes, é claro que as pessoas da oposição vêm reclamando que o atual sistema de que quem venceu leva tudo não permite que eles tenham acesso absolutamente a nada. Então, através de um processo de descentralização, essas pessoas da oposição podem participar do processo de governação. e quando as pessoas se constituem em partidos políticos para participar dessas coisas, também tem a expectativa de ter um espaço para poder participar e também, à semelhança daqueles que venceram, também ter oportunidade de se beneficiar. a descentralização é, por um lado, para resolver um conflito entre o Estado e a sociedade, mas, por outro, é para permitir que as elites políticas moçambicanas, as que estão no poder hoje e as que estão na oposição, possam ter oportunidade de participar no processo de governação. Então, isto é um sentido. O outro é aquele que os germes colocam de dizer como é que podemos fazer isto. No nosso entendimento, é a dois níveis. Um é no nível distrital. O outro é o nível provincial. No nível distrital, o Estado moçambicano, e veja, o Estado moçambicano numa altura em que era monopartidário, a Assembleia Popular aprovou já em 94, 92, desculpa, uma legislação que previa a transformação dos então 198 distritos que haviam em distritos municipais, onde o administrador seria democraticamente eleito pelas pessoas e tinha, digamos assim, uma base de legitimidade para exercer o poder para captar recursos e atender os problemas da população a esse nível. Recuou-se desse modelo, o que nós estamos a sugerir hoje é uma, caminharmos em direção a esse passado que abandonamos. então, vamos voltar a esse modelo. Este figurino que estava plasmado na lei 3.94. Exatamente, vamos voltar a esse modelo. Este, na nossa opinião, permite, e essa questão de as elites, os Estados são governados pelas elites, é preciso permitir que as elites a vários níveis, da forma mais dispersa na sociedade, possam sentir que participam da governação, concorrem, quem ganha, está ali, mas tem um tempo para sair, etc. A este nível. Muito bem, doutor João Mosca, queria, há uma proposta concreta, e queria, já para atacarmos esta proposta, que vem neste documento, foi produzido, no sentido, como dizia aqui o professor no Vunga, três níveis, ao nível da governação, para além do governo central, aos governos provinciais e aos governos locais, na vossa proposta, avançam aqui com a ideia de se dissolver, por exemplo, nos casos como, em que o distrito coincide territorialmente com a autarquia, a administração do distrito deve ser dissolvida, para evitar duas administrações, como, nesta letra, temos os órgãos locais do Estado, que são os distritos, portanto, a partir da província já é um lugar do Estado, e o poder local, portanto, que é ao nível das autarquias. Queria ouvir um pouco para fundamentar esta posição. Ok. Permitam-me primeiro só 30 segundos para dizer que eu estou de acordo com o processo de centralização, processo gradual, complexo e de longo prazo, mas também é verdade que nos últimos tempos o processo de centralização teve um retrocesso muito grande, inclusive um processo de reconcentração do poder e dos centros de decisão, não é? Portanto, houve um processo contrário àquilo que estava em curso nos primeiros anos depois dos acordos de paz. Isso reflete-se em vários níveis, nomeadamente a paralisação, praticamente, da autarquização de muitos municípios, muitos distritos e também os níveis de participação que têm. Quer dizer, o nível da centralização não é só o problema do poder e das burocracias, é também o problema do envolvimento das pessoas, envolvimento dos grupos de interesses económicos, sociais, locais, num processo de desenvolvimento participativo onde existe um processo de democratização local que faz com que as pessoas se sintam participes de um processo de construção da nação de forma descentralizada onde cada local tem o seu poder de decisão e a sua capacidade de influência daquilo que eles pretendem localmente. E isso, cada vez mais, houve uma forte concentração e um processo de desenvolvimento económico cada vez mais excludente. Isso é absolutamente claro sobre isso e podem-se apontar várias ações não cumpridas como, por exemplo, o lei da floresta e da forma abrevia, o lei das minas que prevê a localização no local de exploração de porcentagens dos valores dos bens das concessões e isso não acontece de forma nenhuma acontece de forma muito esporádica e que foi imparcial. Indo à sua questão, o que eu queria dizer é o seguinte é que o processo de autarquização a nível local implica necessariamente que haja uma reforma do Estado não só o Estado como forma organizacional e filosofia organizacional das instituições mas também como forma de abertura das instituições à sociedade. Isso significa um processo de democratização e o processo de democratização com participação a diferentes níveis dos grupos económicos, sociais, locais faz com que a abertura do Estado perante a sociedade seja completamente diferente daquela que é hoje daquela que é a natureza o ADN dos dois partidos políticos que nós temos que são partidos que lutam pelo poder que é Renamo e Afrelim portanto estes partidos não são de forma nenhuma partidos abertos à sociedade não são partidos que penso que participam no processo de descentralização e de desconcentração do poder porque hoje mesmo quando se fala de despartização do Estado fala-se é da divisão do Estado em dois partidos não podemos sim desculpe focar-se um pouco no modelo de governos provinciais porque há uma proposta concreta que pode ajudar a eliminar então a discussão e a reformulação do modelo dos governos provinciais aqui a questão principal não só a questão de sobreposição de poderes e possibilidades de existência com certeza em muitos casos de conflitualidades entre esse tipo de instituições paralelas mas a questão fundamental aqui é a contraposição dentro de um sistema de instituições democráticas eleitas legitimamente pela população e outro paralelo que é um sistema de nomeação representativo de um poder de Estado que não tem nada a ver com o processo democrático então isso significa que aqui há um duplo paralelo em que procura-se que haja uma coabitação entre algo que é mais democrático e algo que é mais centralizador e mais autoritário de uma linha vertical desde ação até o nível de instituição naturalmente que isso na prática traduz-se aqui na prática traduz-se no predomínio dos órgãos representativos do governo e não da democracia isso em vários pontos que nós temos onde existe simultaneamente a autarquia eleita e o governador decertado ou o governador provincial onde isso acontece em situações de conflito regra geral ao qual sempre quem predomina o centro de decisão e quem tem maior influência junto dos órgãos centrais nas decisões provinciais e decertais é o nomeado pelo governo e não os eleitos pelo portanto a vossa proposta tem no sentido de se dissolver essa estrutura exatamente manter-se apenas um governo local que seria eleito para a defesa da democracia e da participação dos processos inclusivos ao nível dos governos provinciais também há uma proposta no sentido de reformular aquilo que são as atribuições dos governos provinciais e portanto no sentido de que o governo represente quer os interesses dos cidadãos locais quer os interesses do governo central quer dizer isso não se resolve com aquela duplicidade de instituições quer dizer o que deve prevalecer no sistema político em Moçambique é o sistema baseado em eleições e nos processos democráticos e isso é com certeza o resultante das eleições que existem aos diferentes níveis do território portanto se há conflito entre aquilo que ao nível local se pretende e aquilo que a nível central se pretende então compete a estas instituições intermédios democraticamente eleitas e quando digo democrata eleita não significa necessariamente que de uma forma populista defenda sempre os interesses locais que podem ter naturezas até contraditórias com os interesses nacionais ou com os interesses mais gerais da própria província portanto tem que haver órgãos eleitos democraticamente também da própria província da própria província e que essas instituições saibam muito bem equilibrar entre aquilo que é o interesse nacional e o interesse local porque também a existência de partidos de órgãos locais completamente desligados do poder central também não é conveniente porque pode provocar muitos outros problemas que são indesejáveis mas isso não significa que por causa desses riscos nós continuemos a reproduzir um sistema de administração centralizada burocratizada e absolutamente autoritário em desfavor de um processo de democratização que nunca quer dizer que teve assim uns pequenos inícios mas que foi imediatamente anulado devido a esses aspectos que eu referi agora é verdade que a situação de tratamento de descentralização agora deve ser tomada muito em ponderação por causa da situação de conflito como disse o nosso colega aqui do painel mas também é verdade que são os problemas da não descentralização que elementos que provocaram também situação de conflito então significa que num contexto deste tipo em que há uma situação de conflito e que este conflito tem como um dos elementos motivadores do conflito também o fenómeno da descentralização e tudo o que implica isso então é necessário encontrar um equilíbrio entre o curto e o médio de prazo e que os processos legislativos sejam acelerados mas isto não significa também que a Constituição seja traída por causa dessas pressas doutor o que é que acha desta proposta de três níveis que é avançada governos locais sendo que portanto elimina-se esta coabitação entre órgãos locais de Estado e poder local portanto que é uma a extensão do Estado central e outra é a representação portanto do processo de autorização que é o poder local depois governos provinciais têm atribuições que fazem equilíbrio entre portanto são os interesses do poder central e do poder local depois o governo central que o temos nos modos atuais Bom se calhar antes de entrar na própria proposta só para chamar a atenção do ponto de vista de técnica de logística retomar um processo que tinha sido iniciado em 94 no contexto de 2016 pode ser perigoso nós os juristas ou advogados como queiram quando avançamos para um processo de preparação ou se quiserem de elaboração de um projeto de lei há os chamados estudos preparatórios por exemplo este vosso documento podia também ser considerado como se fosse um estudo preparatório e é preciso tomar em atenção as especificidades do momento nós não podemos legislar com base em elementos de 94 temos que legislar com base nos elementos existentes na sociedade naquele exato momento ou para o futuro aliás costuma-se dizer que a lei dispõe para o futuro quando se diz que temos que retomar um modelo que tinha sido proposto em 94 por via do tal diploma que é a lei 394 que parrou pode ser perigoso porque as circunstâncias que ditaram o pensamento do legislador em 94 para legislar nos termos como tinha proposto são diferentes em 2016 certamente serão diferentes daqui a alguns anos portanto tem que se olhar para o processo de acordo com as circunstâncias atuais as circunstâncias atuais achar que aquele modelo não é válido no contexto atual há um conjunto de particularidades da atualidade que não são iguais às de 94 creio que não precisamos dissertar muito sobre isso as condições que existiam em 94 e as condições atuais em 2016 e para o futuro são totalmente diferentes talvez como princípio talvez como princípio mas há um conjunto de aspectos que foram propostos naquele diploma de 94 com aquilo que é a atualidade no país depois eu vejo aqui vamos lá entrar para o conteúdo do documento vejo aqui algumas chamam de funções exclusivas adicionais vejo aqui por exemplo matérias como educação primária técnico-profissional neste momento há um debate sobre isso porque existe um diploma legal que prevê a transferência de alguma dessas competências para os municípios mas o entendimento que há é que essa transferência só pode ser feita quando num determinado município existam condições técnicas para que isso aconteça portanto nós não podemos fazer digamos assim uma transferência mesmo quando seibamos que naquele determinado município não existem condições eu vejo aqui uma proposta neste sentido não sei se tomou em atenção a realidade da maior parte dos municípios porque aqui estamos a discutir ao nível distrital ainda não chegamos portanto ao nível provincial quando entramos por exemplo quando entramos por exemplo do modelo que é proposto o que é que acha por exemplo o nível começando pelos distritos modelo em que não haja cooptação entre os órgãos locais de estado e o poder local dá-se aqui exemplos do caso de Climano creio que é naquela porto e e e a cidade da Baira Machixe o caso de Machixe e muitos outros e às vezes dentro do próprio dentro da mesma província com eleições do mesmo partido e governadores do mesmo partido há fortes conflitos isso não é preciso ir muito longe na cidade de Maputo aconteceu isso há pouco tempo é importante que exista o representante do estado para servir doelo de ligação entre o governo ao nível portanto central e o governo portanto local creio que existam modelos neste sentido se nós olharmos um pouco para aquilo que é a realidade a nível internacional não sei se vocês tomaram em consideração o chamado direito comparado ver por exemplo como é que é tratado a nível da França a França é um é um país que é digamos precursor neste processo de descentralização não sei se olharam para este modelo podiam ver o modelo portanto da Itália até o modelo aqui da África do Sul portanto dependendo do modelo que tenha que tenha sido pensado obviamente olhando para as particularidades daquilo que é o país pode haver necessidade de manter o representante do estado como também pode não existir agora a nível dos governos provinciais também veis aqui algumas matérias que podem conflituar por exemplo eu vi aqui alguma coisa que até me diz respeito que é a matéria da justiça creio que aqui fazem alguma confusão sobre a questão da justiça porque pelo princípio da separação de poderes separação de poderes a matéria de justiça tem um tem um tem digamos a sua própria hierarquia nós temos o tribunal supremo depois temos os diversos tribunais até cá a base não há nenhuma interferência em relação a este tipo de matérias portanto eu vejo aqui que incluíram portanto estas matérias depois há aqui uma proposta sobre o modelo de eleição há aqui quatro propostas que estão a ser apresentadas mas no fim o estudo diz que os modelos dois e três e quatro seriam os mais ajustados portanto para aquilo que se pretende no país e eu olhando para estes modelos que estão a ser propostos poderá portanto criar outro tipo de conflitos outro tipo de dinâmicas que é preciso ter cuidado na sua discussão na sua análise no bom queria ter algum comentário para fazer bom sim muito obrigado neste tempo bom mais uma vez discordo do do rock sim o o que nós fizemos em relação ao a lei 3 para 94 nós estamos a dizer que tem que se buscar a lei e se aplicar hoje literalmente o que estamos a dizer é este estado moçambicano governado por Afralim já fez no passado um avanço extraordinário com aquela lei nós estamos a dizer a sugerir olha vão buscar aquilo que se que se perdeu é só eu trazer aquilo atualizar obviamente fazer os estudos a que faz referência etc e aplicar aquele princípio é esse o entendimento nós todos que trabalhamos nisto não somos juristas somos de uma outra área o o que nós preparamos foi a substância do assunto caberá a vossa excelência tanto que jurista fazer é por isso que eu chamei a atenção para convidar o fazer o o o devido arranjo em relação a isso mas aquilo que é a substância de modelo de governação local é o que nós estamos a sugerir e nós estamos a trazer da teoria estamos a trazer daquilo que foi feito pelo partido Frelimo ainda no tempo de monopartidarismo então estamos a dizer vamos trazer isso está aqui já foi feito antes atualizem isso coloquem isso e isso vai ajudar a resolver sabe a dispersar oportunidades e esse dispersar de oportunidades resolve-nos duplamente um problema não só o conflito que temos hoje por via das pessoas terem os seus os seus corações e mentes felizes mas também permite o nascimento disperso de novas lideranças de novas formas jovens etc que vão dar o avanço para o nosso país quer em termos de desenvolvimento político quer em termos de desenvolvimento socioeconômico então é isto a ser proposto e em relação às funções fez referência ao fato de que hoje em dia há competências que não estão a ser descentralizadas porque não há capacidade ao nível local eu não conheço um estudo do MAE que foi feito a mostrar com rigor qual é o município que tem e qual é o outro município que não tem capacidade para realizar uma determinada competência que está prevista pela lei não conheço um estudo que serviu de base para isso vi líderes ministeriais aqui em Maputo a dizer é preciso criar capacidade etc provavelmente seria interessante compararmos a capacidade que alguns ministérios tem aqui ao nível central com a capacidade que tem os municípios se calhar íamos ficar surpreendidos por chegar à conclusão que ao nível daqueles mesmos que dizem não os municípios não têm capacidade se calhar não têm vás hoje ao município de Nampula é um município limpo não há gente a vender na rua é um município limpo então essa ideia de que não há capacidade pode ser o argumento não é aquele que fica bem na televisão dizer é para continuar a retardar o processo de descentralização isso sim queria só referir aqui a um aspecto que o Nunga leu estou a chegar à conclusão que o vosso estudo é baseado em aspectos sociológicos provavelmente uma análise mais sociológica não olhou para questões de natureza jurídica porque quando diz que torceram para o estudo a substância sem olhar para o elemento jurídico isso também pode criar outros perigos porque é preciso terem atenção que alguma das propostas que estão a ser apresentadas chocam com aquilo que é portanto a legislação vigente e as etapas que têm que ser seguidas até ter estas propostas se forem aceitas portanto acomodadas numa futura legislação isto é muito perigoso é muito perigoso portanto era preciso terem atenção a um conjunto de aspectos a um conjunto de princípios jurídicos que eu estava a chamar a atenção creio que o meu convite para intervir também olhou em atenção ao facto de eu ser jurista para trazer para trazer portanto estes aspectos estes aspectos técnicos jurídicos que é preciso terem atenção não podem ser descurados sobre o tempo eu quero vos convidar para um intervalo hoje vamos ter a ocasião de colocarmos as questões que temos para darmos oportunidade aos telespectadores para também refletir connosco relativamente a este ponto como se vê é um ponto que desperta muitas discussões e ainda bem se isso é para nos levar ao bom porto como só e dizer-se à construção de um processo de centralização que de facto reflita um pouco mais a vontade das pessoas vamos ao intervalo voltamos daqui a pouco para dar a oportunidade aos telespectadores para interagirem connosco e colocarem as suas opiniões à volta deste assunto até já muito bem estamos na segunda parte desta linha aberta já sabe porque nesta altura privilegiamos os nossos telespectadores e tem a indicação de que já temos um telespectador e quem seria nada mais nada menos que o Sr. Gabriel Boa noite Cabral tem exato o que o comandante está comprado é que neste país tem problema que não é desconfiado entre os indígenas de partidos e só se ou se confiar não é desconfiado pode ser muito mais rápido as duas parádias de utilização que é do Estado tem o problema que se coloca ainda há desconfiência entre eles e se não há confiança como em casa se não não confiar a sua mulher ou o mulher não confiar o outro esse lado não vai andar bem nunca vai dar pessoas que não podem impulsos porque o que está governado é outro partido e por isso não é bom porque a equidade afeta a nossa população eles deveriam dar a equidade a nossa população ter a cultura de pagar o imposto haver confiança entre os indígenas e ali pode ajudar a internação que hoje não 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 entrar no Estado central muito bem muito obrigado muito obrigado senhor cabrano fundir estes debates fiz exatamente encontrar essa plataforma pelo menos do ponto de vista de consensualização das várias ideias que existem à volta deste processo que não é um processo nada fácil não foi em vários países que o abraçaram e portanto também vamos atravessar esta vamos fazer esta travessão de zero tem indicação de que temos um transportador que nos fala na condição do aeronimato a partir de uma boa noite boa noite sencente do aeronimato eu não sei porque a gente tem tanto medo de mudar porque o que está acontecendo é ter medo de mudar e esse medo vem porque temos dirigentes que tem medo de ser julgado amanhã temos dirigentes que não estão honestos com este povo então acabam tendo medo de ficar na oposição por temer pagar aquilo que eles estão a fazer eu não vejo porque tem que morrer a titulação tem que se matar o povo para que depois sentam para negociar uma questão tão 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 claro nós estamos de Moçambique nós estamos aqui a África Sul estão ali estão a corredir na base desta tal luta de centralização o que é tão difícil que seja a lei então depois temos homens nós fizemos essa tal lei eu acho que não há necessidade de a gente morrer gastar dinheiro o país está precisado porque nós temos que investir em armas não comem armas obrigado muito obrigado pela sua participação já contamos entre outros transpidores enquanto isso vou lendo alguns e-mails tenho aqui a senhora Angelina Jordão já vendo realmente centralização seria contra a vontade da Felima título de exemplo municipalização de uma ganja da costa que é menor pois entre parêntes menores em determinante de Morumbala que é um distrito maior põe aqui porquê porque se considera Morumbala como porque considera-se Morumbala como Bastião Darnão é o que ele diz aqui senhor Maito Boanango diz falar da descentralização política pressupõe uma reforma do Estado para estar a necessidade que haja paciência privilegiando-se o desenvolvimento de uma cultura cívica bastante forte concordo que este processo de descentralização política seja um passo de engenharia política mas objetivamente no quadro jurídico atual não seria execuível para uma discussão e consequente acomodação dos pacotes legislativos propostos até novembro pela comissão ministra de diálogo tem sim indicação do senhor miguel fala-nos a partir do choco boa noite boa noite por favor é um caminho complicado na verdade queremos implementar a descentralização em função da guerra ou devemos implementar a descentralização em função de um processo normal de desenvolvimento de um país ora se queremos descentralizar vamos descentralizar vamos matar pessoas causa de ingressos que pode não voltar para o desenvolvimento então o não contra eles a descentralização de ocorrer que a senhora que é bem-vinda está a acontecer mas ela não deve estar afarrada a matar pessoas em função de ingressos que estão no universo da descentralização muito obrigado pelo programa muito obrigado senhor obrigado pela sua participação estou envolvendo aqui algumas mensagens o senhor Walter Abreu boa noite Jeremias sugiro o seguinte nas próximas eleições criamos uma lei que diz que quem ganha governa quem perde fiscaliza as atividades vencedor talvez assim possamos melhorar alguma coisa e também estou de acordo com a eleição de governadores provinciais para dar mais poder aos mesmos senhora Angelina Jordão escreve havendo realmente descentralização bom eu já tinha lido esta imagem Ismael Cássimo diz boa noite a descentralização política em Moçambique é um processo a ser estudado gradualmente e por sua vez a sua implementação levará o seu merecido tempo é necessário que haja uma intervenção aturada em torno dos vários setores desde a própria administração do estado consciência de inclusão e valorização do voto popular tem a indicação de um telespectador na condição do anonimato que nos fala a partir de Maputo boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite faça a avó sim era mesmo para dizer que o que está a acontecer boa noite se sentamos ouvi-lo sim era mesmo para dizer que isso que está a acontecer é muito triste é muito triste tínhamos que começar pelos tínhamos que começar primeiro pelos deputados tirar todos os deputados que estão porque estão a receber o nosso dinheiro tirar esse dinheiro das armas que estão a comprar as armas investir em coisas visíveis porque muita gente está a morrer muita gente está a acontecer coisas que há debates que não estão a acontecer mais nada nós vamos ajudar a nós que isso não freire o povo por favor que não vai pedir socorro muito bem muito obrigado penso que o seu grito de socorro vai ocuar vai pelo menos quem tem de ouvir não fazer ouvir desmarcador senhor Samir tudo que as mesmas o cabelo diz que não haverá nenhuma descentralização o conflito vai durar até as próximas eleições é muito pessimista senhor o nome não vem por que é que na cidade de maputo e na matola dos governos será que não pode haver por exemplo na cidade de maputo apenas presidente do município senhor hélio boa noite stv se a nova proposta de descentralização tem problemas faça uma previsão em percentagem comparando com os problemas do modelo presente e em qual deles se criaria mais se criaria mais problemas para o povo esta e diz que esta pergunta é para o senhor José Roque Gonçalves tem a indicação de um transmissor que nos fala na condição da anonimata para tudo de Pemba boa noite boa noite boa noite faça o favor exato faça o favor queria arrebatar em relação ao painel do Mastagene que ele está sendo muito grupista para transformar o debate do grupo porque ele disse que os municípios não tem capacidade mas há uma pergunta que foi feita qual capacidade alguns municípios alguns ministros nem tem capacidade ele vira chata pois devem ver o assunto porque ele disse que ele disse que ele não está analisando a coisa ele está feliz do lado de não analisar o assunto em concreto quando disse que vamos descentralizar ele coloca algumas questões e que não diz essas questões o que ele diz qual é a impossibilidade de isso não se pode descentralizar a lei de novembro ele não pode passar para ele e se até quase na incongruência com ele especificamente ele nunca se identificou eu sei que era a verdade muito bem muito obrigado pela sua participação penso que entendemos essencial a minha técnica vê-se nos melhor um pouco a qualidade de som vimos com muitos ruídos não sei se era uma esta chamada em particular só não está muito bom o som de retorno aqui no nosso estúdio o senhor Dércio diz boa noite este país precisa de uma limpeza desde o topo a base pronto se a mensagem não está muito clara o senhor Augusto Paulino que nos fala a partir de Pemba também boa noite boa noite não é o juiz não é sim passa o vovô tem o meu tablet passa o vovô estamos ouvindo não, não, não não, não não estou ouvindo eu tenho participado tenho escutado muito esse problema tem só a palavra sim, sim, sim estamos ouvindo sim eu tenho tenho participado tenho sempre assistido ali de fato eu tenho feito bons programas mas a verdade é que o problema de nós moçambicanos estamos divididos mesmo nós aqui de fora há outros falas de partidos outros falas de agora afinal de contas o que eu gostaria de fato é deixarmos as coisas e tem que tem que eliminar para a justiça vai obedecer nós o que não queremos é acabar a guerra discutirmos como estamos a discutir agora porque há esses fatos de discussão muito bem senhor Augusto é tudo muito obrigado pela sua participação vamos atender mais alguns telespectadores vejo aqui alguns e-mails senhor Felizberto Tomás Amaral boa noite Jeremias fico muito preocupado quando algumas pessoas se fazem estrangeiras na sua própria terra hoje temos duas realidades objetivas não nos podemos desviar delas que são a guerra e a crise econômica a crise pode nos levar muito tempo para resolver mas a guerra podemos resolver pois já temos algumas soluções à vista o senhor Algonçalves quando fala de choques entre as novas pretensões de lei com as leis já existentes ele próprio está a excusar viver em paz se acha que existem choques qual é a solução esta aí uma questão que eu vou colocar eu tenho relação ao senhor Lala mambo falando a partir de Maputo é isso né boa noite senhor Lala eu estava para participar queria dizer que este assunto começou com o presidente Samuel Amachal que teria dito que o município de Maputo por exemplo era uma salvaidade como presidente de um município e o governador da província seria o senhor Jair Muiar estava na Amatova então o presidente da Savanha era o presidente em estatuto do governador da cidade de Maputo era a primeira coisa então ok indo nessa linha de conta expandir para outras províncias porque agora estamos a ver na cidade de Maputo tem o o conselho municipal e temos governador e quem é o melhor administrador para isso é o município ou é o 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 na bela de agri cador é o município não estamos a ver essas coisas o governador deveria exatamente estar num distrito onde que não são municipalizados muito bem senhora lá muito muito obrigado senhora lá pela sua contribuição nós podemos atender mais um transportador e penso mais uma vez a nossa área técnica para nos melhorar o nosso retorno é sofrível por causa deste lado ouvirmos com muitos agudos por causa deste lado senhor Tílio Muzamano diz boa noite que vai mudar que vai mudar a situação do país não será a partida de poder entre o Filipe e o Marnam mas a consciência de que este país pertence a todos moçambicanos que o governo que lá estiver estará para servir os interesses dos mesmos e não os seus interesses particulares tem o senhor Ezequiel Mundo Lovos é necessário que se aprofunda a descentralização porque neste país desde o chefe das 10 casas até a presidência são todos do mesmo partido levando com que enquanto outros trabalham dia e noite o salário não chega para comprar farinha não sei se temos mais alguém em linha podemos atender o último transferidor dinampula liga no senhor Matano vai ser nosso último transferidor boa noite sim boa noite boa noite por favor para mim na minha opinião a guerra é Moçambique nós não estamos com uma situação da guerra é Moçambique apenas temos problemas de crise econômica e a situação de crise econômica isso é responsabilidade do Estado porque não tem nada a ver subir as coisas por dia 5% ou 20% a subida ainda está a subir as coisas o Estado podia ver o governo e não subir as coisas custar mais cara e a relação a situação da guerra ele só está a ver a guerra nós não temos a guerra não está mesmo só temos a guerra a situação ele entre eles se conhecem só que todas as coisas estão caindo e nós estamos a sofrer por causa desse poder muito bem muito obrigado é tudo senhor Matantes sim senhor Matantes muito obrigado pela sua participação aí a partir de foi o nosso último transferidor gostávamos de atender muitos mais mas nossa qualidade técnica como se viu não está muito famosa senhor Colano escreveu-nos de boa noite é tempo é tempo de perceber que a realidade mudou e que deve haver reformas profundas sobre o risco de o país não avançar senhor Sítio Macuaca diz que eu sou da opinião que não deve haver medo de descentralização pois já temos municípios governados pela oposição e nomeia os vários municípios agora o que percebo desta relatória é a interpretação das exigências da RENAM que querem tudo de forma automática sem obedecer ao princípio do gradualismo é preciso seguir as etapas e não a imposição muito bem são algumas das questões que os nossos distribuidores vão colocando aqui o doutor o João Mosca falou mesmo para palavras finais para concluirmos este debate havia uma questão que tinha sido levantada como é que o país se equilibra entre esta premência a necessidade de terminar a guerra nos coloca de prazos alguns deles manifestamente realistas como nós vimos aquele pacote 7 leis que podem ser vistas até novembro estamos a setembro outubro novembro apenas três meses e a necessidade de seguirmos com um processo que venha satisfazer os anseios dos moçambicados necessariamente gradual de médio prazo como disse aqui a data de passo eu penso eu penso que o problema da descentralização muita gente toda a gente fala de descentralização muita gente concorda com a descentralização mas ninguém toma nenhuma decisão sobre a descentralização sobretudo da parte do poder significa isto que na realidade existem forças dentro do poder que não querem a descentralização realmente pelas razões que já que foram expostas ao longo do debate sobretudo a questão do poder dos recursos e do domínio sobre os processos políticos que existem neste momento no país a situação de conflito que hoje acontece é resultante de processos que incluem vários aspectos nomeadamente também a descentralização que não foram resolvidos ou foram mal resolvidos durante muitos anos portanto agora a questão da permanência é uma questão de se dizer o seguinte quer dizer eu tenho dúvidas muitas dúvidas que o processo de paz seja um processo de curto prazo porque continuo a dizer que nenhuma das partes estão neste momento em condições de aceitar uma situação de paz porque nenhuma das partes tem capacidade de sobreposição e de supremacia sob outra parte na mesa das conversações e por isso isso leva a um processo para que a balança se desequilibra para um lado ou para o outro lado de forma de forma que o processo de paz seja imposto e não resultante de um processo democrático e implica logo a questão da descentralização a descentralização é um processo que é paralelo é consequente da paz e está muito dependente de se vai haver ou não vai haver paz a curto prazo eu tenho dúvidas de qualquer modo eu penso que não só sobre a questão da descentralização também sobre a questão sobretudo a questão da guerra e agora a questão da crise económica que tem efeitos muito violentos sobre a maioria da população é bom que o poder ouça o povo o povo quer paz o povo quer soluções concretas o povo quer que haja formas de chegar-se a entendimento para que a situação se altere o problema é que no nosso país o sistema partidário é um sistema que não defende os interesses do povo o sistema partidário e também o próprio Estado que é instrumentalizado pelo poder defende interesses de minorias grupos económicos e a posse do poder como um instrumento de distribuição de recursos enquanto isso acontecer enquanto não houver forças paralelas de fora do sistema partidário que imponham decisões mais rápidas normalmente a sociedade civil sobre diferentes formas eu penso que essa situação de crise vai continuar e penso que vão-se encontrar formas subtis de adiar os problemas como aconteceu nos acordos de geral de paz que o acordo de geral de paz bem contado por pessoas que estiveram lá dentro é muito mais complexo do que aquilo que é transmitido pela publicitação e pela propaganda política a coisa é muito mais complexa e a partir daí houve mil e uma formas de camuflar e descamutear os problemas e de não atacar os problemas de fundo que redundaram neste momento naquilo que são as principais reivindicações da RENAM neste momento Muito bem Doutor José Roque Gonçalves e aí duas questões que as pessoas tinham colocado também queria ver a sua opinião havendo mais ou menos o entendimento do caminho a seguir para a descentralização haverá entendimentos diferenciados sobre como se faz esse processo como é que acha que se faz este equilíbrio entre a pressão do diálogo político e chegar a soluções para terminar a guerra e a necessidade de um processo que leve a um gradualismo e a ponto para o médio e longo prazo Perfeito É por isso que eu chamava a atenção nas minhas primeiras intervenções chamava a atenção ao choque que existe entre aquilo que é o quadro jurídico sobre este processo e a vontade atual de querer resolver este problema da descentralização como resultado da pressão do conflito político-militar é que onde existe um grande risco nós estamos perante uma situação aliás avaliando até as intervenções de vários telespetadores todos colocam o processo de descentralização na perspectiva de um caminho para se alcançar a paz por causa destes pequenos focos de conflito que nós temos e aqui onde existe um grande risco de correr como bem dizia há pouco tempo são três meses até novembro de acordo com o plano que foi apresentado até novembro tem que se rever sete diplomas legais correr e depois dar lugar a um processo com muitos problemas que vai criar outro tipo de conflitos vai criar outro tipo de problemas o que nos trouxe para este debate teve por base o estudo que foi feito pelo pelo CIP e outras organizações o que eu noto até porque o próprio professor Nugunga fez referência a isso reconheceu isso é que o estudo teve atenção àquilo que é a realidade local mas eu acho que este estudo devia trazer outras componentes devia trazer outro tipo de análise nomeadamente esta questão jurídica basta só lembrar que por exemplo a proposta que foi discutida sobre a propalada criação das autarquias provinciais então lembrar de Moreu porque efetivamente entrava em choque com o quadro jurídico entrava em choque com a Constituição da República entrava em choque com um conjunto de diplomas legais isto é muito importante eu reconheço que de facto reuniram estas quatro organizações provavelmente porque existe alguma afinidade entre elas em termos daquilo que tem sido a sua dinâmica do funcionamento no dia a dia mas se fosse possível envolver outro tipo de análise nomeadamente a análise jurídica não estou a puxar a sardinha a minha brasa como costuma-se dizer seria muito importante de modo que possamos ter uma análise que não sofra ou não enferma de diversos vícios e quando chegarmos à fase em que é preciso digamos discutir isto ao nível por exemplo da Assembleia da República o processo morrer o risco deste processo é que está a ser discutido sob a perspectiva do conflito político-militar quando existe um princípio fundamental no processo de descentralização que é o princípio do gradualismo fundamental aliás a estratégia a política estratégica de descentralização a que eu fiz referência numa das minhas intervenções logo no início que é a resolução 40 de 2012 de 20 de dezembro e outros diplomas legais que abordam a matéria que até nem se faz citação aqui no estudo também dispõe neste sentido fala do princípio de gradualismo fala de um conjunto de aspectos que tem que ser observados portanto isto é muito perigoso era muito importante que nós tomássemos atenção a esta particularidade a estes aspectos de natureza jurídica compreendo que o país precisa de alcançar a paz uma das partes do processo das negociações que a RENAM pegou neste aspecto de descentralização como a sua principal arma inclusive até a proposta que estava a apresentar era para governar de forma imediata as tais províncias que diz que ganhou nós sabemos que não se pode dispor para trás a lei dispõe para o futuro o processo de descentralização está em curso eu vi eu vi no âmbito do princípio de graduação eu vi algumas intervenções de deputados da Assembleia da República até ao mais alto nível na altura que estava-se a discutir a proposta de lei das autarquias provinciais em que chamava a atenção que não há nenhuma recusa para se avançar com o processo de descentralização no país não há nenhuma das partes mediamente as bancadas parlamentares da Assembleia da República e até ao nível do governo algum receio em que se prossiga com o processo de descentralização só que é preciso respeitar alguns aspectos técnicos e um deles é o tal princípio de gradualismo e nessa altura quando se fez essa intervenção não tínhamos este problema agora que temos o conflito político-militar está-se a correr está-se a correr diz-se que até novembro temos que ter os são sete sete diplomas legais revistos eu aqui vejo alguns riscos vejo alguns riscos vejo aqui situações que podem nos conduzir para um processo para um processo digamos assim mal elaborado isto é muito perigoso é muito perigoso porque até parte dessa legislação que se diz que tem que ser revista pode só pode ser viabilizada se primeiro houver revisão da Constituição da República e nós sabemos que o processo de revisão da Constituição da República é um processo complexo porque só revendo a Constituição da República é que é possível depois mexer os diversos diplomas legais que são referenciados os documentos que estão a ser discutidos ao nível das negociações portanto é este o risco que eu vejo e eu acho que tem que ser aprofundado muito sobre essa questão um desses o general Valoso não é bem verdade aquilo que assinaram ali que nos levanta algumas dúvidas sobre a enorme expectativa é que se levantam os moçambicanos para depois coisas desconstruírem-se assim com tanta facilidade pelo menos doutor não vão querer ouvir os seus comentários finais muito obrigado Germes mais uma vez não concordo com o Roque não concordo porque tudo aquilo que ele avança designadamente o princípio do gradualismo designadamente a estratégia de descentralização a Constituição que diz que não permite certos processos é tudo isso que nós estamos a dizer que é parte do problema isso que é parte do problema quando iniciava a minha intervenção eu disse o processo de descentralização como ele foi feito ajudou a levar o Estado para as partes do território moçambicano onde não havia destruído pela guerra nisso estão de parabéns as autoridades moçambicanas por isso que fizeram mas hoje já não responde temos um desafio hoje não responde a esta questão o princípio de gradualismo é problemático é preciso ser revisto aliás já o Estado o governo de Moçambique liderado pelo Partido Frelimo já tinha iniciado não com este princípio este princípio foi introduzido depois e em tudo quanto foi a materialização deste princípio nomeadamente estes diplomas a que ele fez referência se acrescentaram problemas e não soluções e isso pode não ter movido a Renamo mas ajudou aqui a sociedade aumentou os conflitos na sociedade não ajudou a retirar na sociedade os conflitos que são estes que acabam alimentando ou dando mais voz e força a Renamo então a vossa perspectiva é que este processo tem de ser mais ousado do que tem sido por exemplo ao longo destes mais de 20 anos sim este é o tempo é como se tu tu tinhas uma camisa a comprar para você há muito tempo você já ficou grande e não te serve tem que resolver o problema mas professor desculpa não queria mas professor para poder fazer mas para poder para poder desencadear este processo obviamente tem que tem que respeitar um conjunto de regras creio que estamos de acordo em relação a isso tem que obedecer um conjunto de regras há um conjunto de diplomas que tem que ser revisto é aí onde surge o problema as questões que eu estou a chamar atenção tem a ver com os procedimentos necessários com vista a alcançar alguma das propostas que vocês apresentam aqui no vosso estudo é preciso mexer muita coisa necessariamente vai ter que se mexer creio que convergimos não, não creio que convergimos convergimos neste aspecto relativamente a este aspecto acho que há convergência há duas dimensões que vem a discussão uma coisa é que está a ser discutido em diálogo político com os prazos que estão lá outra coisa é a proposta que foi avançada neste estudo que não pelo que eu percebi não menciona aqueles prazos que estão do outro lado nós temos que estar a trazer isto para ajudar a flexão até para as pessoas que estão no diálogo político para perceber mas eu não sei eu não sei porque a parte inicial do estudo eu creio que este estudo em parte em parte teve por base a pressão do conflito militar basta olhar para o seu o seu título diz contribuições para uma paz sustentável em Moçambique e aqui na parte introdutória de algum modo deixa transparecer a ideia de que este estudo está um pouco influenciado por este conflito que são duas dimensões diferentes que é o problema da pressão do conflito político-militar portanto é uma dimensão a outra dimensão é um processo de descentralização que vai ocorrendo e que o estudo que provavelmente deve trazer aspectos fundamentais aspectos importantes para o processo de descentralização é um processo que vai ocorrendo normalmente portanto a sua tese é que não se deve ligar processo de descentralização à questão do conflito político-militar não, não, não até pode até pode mas como viabilizar tendo atenção a um conjunto de etapas que tem que ser observada como é que nós resolvemos isso por exemplo até novembro ele diz novembro é comissão mista o nosso estudo não foi influenciado por isso o nosso estudo é uma contribuição a esse processo e o que nós estamos a dizer é que neste momento estamos todos em Alvoroço porque o país está em guerra é preciso discutir este assunto e um dos pontos iniciado pelo presidente da república foi criar dentro do seu partido um grupo de personalidades para discutir descentralização nós estamos a contribuir para esse processo o que nós estamos a dizer aqui é que este assunto já deveria ter sido discutido com mais profundidade há muito mais tempo porque todo o quadro legislativo que foi sendo introduzido desde 97 a esta parte foi acrescentar problemas e não soluções e isso propiciou a conflitualidade na sociedade que acaba sendo captada mais melhor pela Renamo mas esta situação de conflitualidade é em relação ao Estado e à sociedade por isso a descentralização é um viés para dar paz e alegria aos corações das pessoas estamos aqui a dizer esta questão de legislação eu respeito os juristas mas a realidade social precede a legislação a legislação é para viabilizar a forma de as pessoas e a sociedade melhor se organizarem não o oposto então se há uma situação em que nós os moçambicanos chegamos à conclusão de que este o quadro em que nós estamos não serve para os problemas porque a Constituição existe o gradualismo existe mas estamos em guerra então vamos avançar para resolver esse assunto se passar por revermos a Constituição vamos fazer esse assunto qual é o problema doutor só queria 30 segundos primeiro eu não entendo esse gradualismo porque afinal estamos há 20 anos e não houve gradualismo nenhum agora se não houve gradualismo de processo de centralização durante 20 anos é que é que estamos à espera agora a ligar pelo gradualismo pelo contrário esse processo de novo gradualismo houve sim gradualismo para o reforço da concentração e não da descentralização que é absolutamente contrário aquilo que está aqui a ser dito segundo lugar eu queria dizer que dentro das negociações e dentro do partido de Fralimo há muita gente que é competente e sabe perfeitamente que estes prazos não são execuíveis neste prazo portanto isto faz-me poder levar a crer e eu não tenho nenhuma razão este de novembro este de novembro não tenho nenhuma razão para acreditar na boa fé da Fralimo e também eventualmente em alguns aspectos das outras partes portanto porque nos habituaram durante todo este período a ter formas camufladas e formas artificiais e subtis de ir adiando o problema tanto mais que o atual conflito é um resultante de problemas não resolvidos portanto eu acreditar que a senhora assessora do Presidente da República a jurista Levi não tem conhecimento disso eu não acredito nisso ela sabe tem conhecimento deixou isso passar de propósito para adormecer o boi Muito bem podemos estar aqui a discutir até amanhecer mas penso que as linhas gerais ficaram aqui quero agradecer a vossa presença por este momento de podermos discutir um assunto que ainda vai de facto levantar muitos debates no país porque está em cima da mesa porque os políticos o colocaram na agenda sobretudo do diálogo político e porque há um compromisso portanto foi na sequência do entendimento da última semana que vai ter que ser discutido ao nível dos presidentes portanto do Presidente da República e o líder do NAM Afonso Ilha Cama e a partir daí pode desencadear-se então um processo mais amplo dependendo do entendimento a que chegar quero agradecer também aos nossos telespectadores aos que conseguiram telefonar-nos aos que não conseguiram aos que nos mandaram os e-mails aos muitos que mandaram e-mails e não os podemos ler o nosso muito obrigado próxima terça-feira voltaremos a encontrar-nos aqui neste espaço boa noite ela não tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri